E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com Dragon Age Inquisition, mandíbula de Raccoon. Eu tinha mostrado pra vocês em um dos últimos vídeos aí, sobre a adaga Espinho Selvagem, que é uma adaga muito boa, bem melhor que as do jogo base, né? Acontece que eu achei outro local que tem ela também, então dá pra você fazer um set com as duas, entendeu? Tá aqui, ó, aí numa fissura, fica nessa localização aqui. Eu acabei de fechá-la nesse local, você começa aqui embaixo, então é um ponto de referência, né? Chega até aqui. Mas então era só isso mesmo nesse vídeo, porque é uma adaga muito boa, então você poder usar duas delas sem ser bug nem nada é ótimo, né? Então era só isso nesse vídeo, valeu, falou, até a próxima.